Oi gente, eu sou a Dea, esse é o Spill the Beans e eu vou falar sobre Cowspiracy. Se segura. Pra quem não conhece, o Cowspiracy é um documentário de 2014 e ele fala sobre o consumo de carne e o impacto desse consumo no meio ambiente. Não mostra, mostra só dois casos de abate e que eu achei um pouco pesado, apesar de não ser a parte industrial do abate, foi uma fazendinha. Eles focam só em duas partes e pra quem não quiser ver, minuto 51 e 1 hora e 9 minutos, vocês pulem essas duas partes, tá? Pule uns 2, 3 minutos porque não demora tanto. Antes de eu começar a falar a parte das porcentagens, que eu anotei algumas porcentagens só pra gente saber a gravidade dessa merda toda. Eu queria falar que de nós três eu não sou de longe a melhor pessoa pra falar disso. Parei de comer carne algumas vezes, atualmente sem comer carne, mas eu tive uma recaída há pouquíssimos dias atrás, então eu não sou a melhor pessoa pra falar disso. Porém, tamo aí na atividade tentando parar, não é mesmo? Pra quem não sabe, as duas não comem carne, tá? Das três, elas duas não comem carne, eu acho isso maravilhoso. Como a gente sabe o esforço que é pra conseguir parar, principalmente quando você cresce com essa cultura de comer carne, na semana que vem vai ter mais um vídeo, como sempre. E a gente vai falar de alternativas e de como você pode fazer pra diminuir, como você pode fazer pra parar, como você pode fazer pra virar vegano, como você pode fazer pra usar roupa de coco. Os dados são de 2014, na verdade o documentário é de 2014, então os dados são de 2013, tem alguns são de 2009, por ali. A gente preferiu pegar esses dados, porque atualmente a gente tá vivendo a parte das queimadas da Amazônia, de novo. A gente não tem os dados fechados de qual foi o impacto até agora. O que a gente sabe é que teve um aumento de 2014 pra cá, esse ano teve um aumento gigantesco de todo o desmatamento, mas do documentário, até o documentário, na verdade, 91% do desmatamento da Amazônia foi por causa da indústria da carne. Além dos 91% da área desmatada, a gente tem 45% de toda a área do globo terrestre ocupado para a pecuária. O terceiro dado que eu também achei bem chocante é que, pra uso doméstico, todo mundo fala economizar água, etc, tomar banho curto, e todas as economias que a gente consegue fazer, de toda a água potável utilizada, 5% é uso doméstico, 55% é da indústria da carne. Essa água, a maior parte, é usada pra plantação de grãos, pra alimentar essa galerinha toda de vaquinhas, mas também tem uma boa porcentagem usada na produção da carne. Os três dados importantes que eu separei até agora foram esses, para o nosso vídeo longo a gente vai colocar mais informação, as meninas também vão trazer a parte de informação que elas acharam mais importante. Eu queria dizer que postar hashtag não vai resolver nada. Postar hashtag é a mesma coisa que responder o Boa Noite do William Bonner. Então, vamos mexer, né? É essencial fazer uma alta análise em quanto a nossos abusos e incoerências. Mudar hábitos, consumir com consciência, cuidar de nossos corpos, respeitar corpos alheios, a natureza física e subjetiva. A mudança desse paradigma social precisa ser mais ampla. Precisa constelar novos valores, percepções e práticas compartilhadas para que, a partir do caos em que vivemos, nasça uma nova visão de mundo e de realidade. Para encerrar, parafrasei o Freud. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? País pós. País pós. País pós. País pós. País pós.